Não quer, não quer, não quer Não queira saber de mim Esta noite não estou cá Quanto a tristeza bate Pior do que eu, não há Fico fora de combate Como se chegasse ao fim Fico abaixo do tapete Afundada do me serri Não quer, não quer saber de mim Porque estou que não me entendo Tanto santo que eu fico assim Hoje eu não me recomendo Mas tu pões esse vestido E voas até ao topo E fumas no meu cigarro E pepes no meu copo Mas nem isso faz sentido Só agrava o meu estado Quanto mais brilhar a tua luz Mas eu fico acordado Tanto santo que eu fico assim Porque estou que não me entendo Não quer, não quer saber de mim Hoje eu não me recomendo Amanhã eu sei já passar Mas agora estou assim Mas agora estou assim Hoje perdi toda a graça Não quer saber de mim Não quer saber de mim Não, 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 não Ai, não Não quer saber de mim Edu Miranda Edu Miranda Menino doido Não quer saber Não quer saber de mim Não quer saber de mim De mim Thanks